E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Civilization 5, jogando com o Songhai e o mod da comunidade, o patch da comunidade, declaração pública da Etiópia que está protegendo Sidney. Etiópia, você não consegue nem proteger a si mesmo que está protegendo Sidney. Anyway, bom, a gente, se não me engano, no último episódio, a gente entrou em guerra com a Etiópia, depois entrou em paz com a Etiópia, e agora os otomanos estão destruindo a Etiópia. E a gente tem que ficar de olho no Egito. O Egito, deixa eu ver aqui por que meu volume está baixo. Ah, outra coisa, galera, eu vou reabilitar a música aqui do jogo. Está ótimo. É, o risco aí que eu vou tomar. A música do Europa Universalis é chata demais, e também chata para configurar tudo, enfim. Certo. Outra coisa, outra opção é não parar de falar momento nenhum para o YouTube não detectar que está rolando a música do Civilization. Tá. A gente vai consertar... Consertar não. A gente vai pegar esse vinho aqui, com certeza, porque eu quero pegar a felicidade, o bônus de monopólio. De quem que esse era seu? Tá. Essa cidade aqui até hoje não construiu um courthouse. A gente está construindo ela ali ainda. Ah, já tem estrada aqui. Engraçado que não está conectado. Mas, enfim. Ok? O Tubucutu está fazendo o cargo ship. A gente precisa de mais cargo ships, tanto em Tubucutu quanto em Ádua. Nossa, eu tenho estrada demais largada por aí. Por isso que minha manutenção vai subir lá em cima. Porque subir lá embaixo é muito difícil, normalmente. Gene, você cresceu. Se você cresceu, eu estou achando que você vai parar de crescer, porque não tem muita coisa para você fazer. A não ser que eu compre algum desses tiles. Ah, espera aí. Você pode trabalhar aqui? Ok. Trabalha aí. Eu acho que é uma boa. Você vai fortificar. Muralha. Parará. Parará. Tá. Eu tenho que ficar de olho... Ah, deixa eu reativar isso aqui. Eu tenho que ficar de olho na guerra dos dois ali. Né? Do Suleiman. Desculpa. Suleiman e do Hali Selassie. Ah, o Suleiman já está quase... Eu já estou quase empatado em pontuação com ele. O que é muito bom. A gente terminou aqui o ferro. Que ótimo. Você... Por que você não pega esse negócio aqui, ô Tumboctu? Vai entender. Você vem para cá, para continuar a estrada até Valeta. E... O mais é isso. Até agora eles estão em guerra e até agora eles não conseguiram tomar... Ele não conseguiu tomar a cidade da Etiópia. Ai, ai, ai. Peraí. O que apareceu ali que... Que o... A produção perdida virou fé? É isso mesmo, produção? Não, virou cultura? Hã? Que saco, velho. O Egito realmente vai precisar de... De morrer. Em breve. A de Zababa. Você vai sair da minha frente. Com certeza. Quanto tempo a gente tem de... Tratar de paz? Três turnos. Tá, eventualmente a gente vai resolver esse ataque de paz aí. Então, eu não vou construir isso aqui, porque eu vou entrar em guerra daqui um pouquinho. Apesar de que Valeta seria muito bom para ter do meu lado. Ah, vamos fazer o seguinte. Em vez de eu atacar... Em vez de eu atacar a Zababa, vamos roubar Valeta. Porque Valeta é uma cidade relativamente boa. E... Uau, tem muita tropa. Não, você pode ficar em Ádua, porque eu estou com medo de ser atacado. Então, Valeta é uma cidade boa. E vai aumentar meu número de cidades, vai aumentar minha... Enfim, meu... Meu bem viver em geral. Gal está com bastante gente, não. Gal está precisando de crescer mais rápido. A gente poderia pegar um Herbalista. Que ajudaria com um pouco de comida. Ajudaria com comida aqui. E nesses outros tiles aqui, né? Porque me daria mais dois de comida... Ah, não. Mais dois de comida de boa. E mais um de comida em cada selva e floresta. Então, me daria só mais um de comida aqui. Outra opção é a gente pegar o Water Meal. Dá mais dois de comida e mais 25% de... O que é aquilo ali? Eu não entendo. É, não entendo mesmo. Ah, tá. Mais um de comida e mais um de produção para cada quatro cidadãos na cidade. Uau, isso é muito bom. A gente ganharia... Dois de... Espera aí. Aquilo ali já mostra o valor que a gente ganharia? Dois de comida e dois de produção? Eu acho que é, né? Tá, vamos... Espera aí. Ah, o templo vale a pena construir agora. A gente vai construir um mercado, depois uma caravana. Ok, o templo eventualmente vai valer a pena a gente construir. A caravana talvez valha a pena a gente comprar uma caravana. Ah, não posso comprar a caravana porque eu não tenho caravans, Ray. Ok. Você vai fortificar aí. E você vai construir uma fazenda aqui. Porque você não tem nada melhor para fazer. E uma fazenda aqui vai significar que... A gente vai poder trabalhar ela em alguma hora, né? Tá. Política social. A gente pode pegar mais dois de produção em cada cidade, o que é muito bom. E mais um de felicidade para cada 15 cidadãos em cidades não pulpetadas. Não, fantoches. Ou mais dois de comida em cada cidade, mais três de ciência de conexões de cidade. Hum. Eu quero produção ou eu quero comida? A princípio, assim. Quando a gente terminar isso aqui... Receber mais 20 de ouro quando um cidadão nasce em uma cidade. Vamos pegar a produção, então. Por quê? Porque algumas das minhas precisam de produção. Ah, fala sério que você vai... Não. Ficar na minha frente. Algumas das minhas precisam... Minhas precisam de produção. Tipo, essa aqui está meio que... Urgentemente precisando. Eu tenho duas catapultas. Eu vou levar com certeza as duas. Você vai trabalhar em uma fazenda. Além disso, essa aqui também seria bom a gente aumentar um pouco da produção. Para poder fazer esses itens que vão me dar outras coisas mais rápido. Tipo, comida, essas coisas assim. Tá. A gente vai eventualmente querer atacar eles. Quanto tempo até eu pegar... 8 turnos até eu pegar Composites. Tá. Não vale a pena a gente esperar. Então. Vamos descer. Vem pra cá. Você também. Você fortifica. Fortifica. Você. Você pode ficar aqui. Porque esse mod permite que uma unidade civil... E uma unidade... É... Militar e inimiga podem ficar no mesmo tile. Bordas de higiene cresceram. Você vai descer pra cá. Você fica aqui. Você vem. Você pode subir. E você vai ficar daqui. Tá. Essa catapulta sobe aqui em cima. Essa catapulta pode ficar neste esquema. O que significa que você pode ficar aqui. Você, trabalhador Songhai, pode ficar no mesmo lugar. Você, eventualmente, gostaria de... De chegar pra cá, por exemplo. E a gente tem um bocado de tropas... De corpo a corpo que não vão ser utilizadas agora. E talvez até... É... Nunca. Porque eu acho que... Ah, não. Vai precisar por causa dos Pykemen, né? Nossa, eu tô planejando pra atacar a Valeta. Tô esquecendo que eu... Antes de atacar a Valeta, eu tenho que atacar... Cara, eu aceito 6 de ouro por turno e 2 de ferro por turno. Na verdade, eu prefiro aceitar 10 de ouro por turno. Na verdade, eu aceito aceitar 13 de ouro por turno. Ok. Mais 4 de ouro por turno agora. Beleza. Ó, eu tenho monopólio global em vinho. Agora a minha felicidade aumentou bastante. Certo. O que eu vou fazer aqui? Você pode chegar mais perto. Você pode vir... Pra cá. Tá, a gente poderia atacar esse cara aqui. Tá, vamos declarar... Quem que tá derrubando... Os otomanos estão te protegendo. Tá, vamos declarar a guerra. Eles estão sob a proteção dos otomanos. Eu não tô nem aí pra isso. E aí a gente vai... Combardear alguns inimigos. Onde é o meu outro arqueiro? Ah, já moveu. Você ataca. Você mata. Ótimo. E você... Pode atacar isso aqui. Eu acho que tá tranquilo. Até deixa a gente um pouco mais fraco. Aqui. Pra receber o ataque da cidade. Porque eu prefiro que ela foque... Eita, esse aqui é... Ah, é do Egito. Certo. Vem cá fazer essa... Esse esquema aí. Fazenda, né? De trigo. Você pode fortificar. E bora tocar próximo turno. Nossos negócios não são do seu interesse. Uau, eles mataram o meu Spearman? Como que eles mataram o meu Spearman? Mataram com o Pykeman. Estranho. Você é o cara que pode andar? Eu acho que é. Tá. Vamos atacar. Atacar. Atacou. Atacou não. Você vem pra cá. Você pode descer um pouco mais. E você... Não tem nada pra fazer. Eu poderia estar aqui. Mas não. Tá. Esquerreiro, pelo menos, a gente vai ganhar um trabalhador. Beleza. Terminamos a muralha. Agora a nossa felicidade por proteção tá tranquila. A gente precisaria resolver um pouquinho o problema da riqueza dessa cidade. Mas... Não, mais nada não. Eu realmente prefiro a riqueza. E outra coisa. Na verdade, eu prefiro essa forja aqui. Vai aumentar bastante a produção dessa cidade. Por causa que tem dois de ferro ali por perto. Você pode fortificar. Essa caravana vai entrar em comércio com... Harar, provavelmente. Que a gente vai ganhar sete de ouro e três de ciência. Ou eu poderia mandar comida, produção, alguma dessas coisas pra uma das minhas próprias cidades. Por exemplo, se eu mandasse... É... Produção pra Tumbuktu. Acho que ali tem futuro se a gente mandar produção. Porque aí... É... Na verdade... Na verdade... Não sei se aqui tem muito futuro, não. A gente poderia construir uma lighthouse aqui. Seria muito boa. Mas a gente já perdeu a Great Lighthouse. Tá, vamos fazer essa roda de comércio interna. Vamos mandar você realmente comer... É... Produção pra Tumbuktu. A outra rota que é o Cargo Ship que a gente vai criar daqui um pouquinho. A gente manda pra outro lugar. É... Você com certeza fortifica. Você também. E... E bora lá. Próximo turno. Tomara que eles não matem meus... Arqueiros. Não adianta falar pelo jeito. É... Tá, eu tenho que recuar. Senon. Eu vou acabar perdendo essa guerrinha aqui. Ok. Você... Chega mais perto. Eu acho. Você... É... Você definitivamente não pode ficar aí. Se você ficar aí, esse Pykeman te ataca e provavelmente te mata. É... É... Mas bem que se você mover pra outro lugar, pelo menos... Você não vai conseguir atacar. Então... Vamos pelo menos atacar ele uma vez. Ah... Ok. Você poderia atacar de novo, mas... Na verdade, vem pra frente. Não faz diferença. E... A gente tirou um exército deles de Valeta. Que é muito bom. Ah... Você vai pra Sidney. Ou Antananarivo. Ah, Sidney tá querendo uma rota de comércio. Ótimo. Ah... Ah... E bora lá. Próximo turno vamos ver como é que se resolve essa coisa aqui em Valeta. Tá. Agora eles só danificaram. É... Um deles morreu? Acho que não. Você mata aqui... Ah, fala sério. Tá. Você vai atacar Valeta. Vamos fazer o seguinte. Você sai daí. Você vem pra cá. E você... Ah... Eu poderia... Dar um pillage em alguma coisa. Pra poder me curar. Vamos ver se é possível. Ah... Rota de comércio estabelecida pra Sidney. A gente é amigo, mas não é aliado, infelizmente. Ado tá pronto pra fazer alguma coisa nova. Terminou a courthouse. Que ótimo. É... Você tá infeliz por pobreza. Bastante pobreza. Crime. Ah... Vamos tentar resolver... Aqui tem Rio, não. Sinagoga. Reduz o crime. Ah... Ah... Tá. Essa aqui é bacana. Essa sinagoga. Eu acho... Bom... Uma shrine também não machucaria, né? Vou fazer uma shrine. E depois eu vejo o que eu faço ali. Bora lá. Não mate mais nenhuma tropa minha. Que ótimo. A gente tá com as duas catapultas prontas pra atacar. Você pode recuar. Onde eu conheço esse guerreiro? Esse soldado... Esse trabalhador. Que estranho. Ah... Você pode usar o pillage? Cadê o pillage? Aparentemente não tem. Então fortifica. E o restante do pessoal ataca a valeta. Porque valeta... É uma ótima cidade pra gente ter. E também porque vocês são catapultas. E catapultas... É isso que catapultas fazem. Fortifica. Próximo turno. Valeta provavelmente já não tem mais nenhum exército. Ou se tiver tem um barquinho ou dois. Alguma coisa assim. Engenharia. Beleza. Continuar nosso cerco. A valeta. Ah... Ah... O cara deu a volta. Tá. As bordas de Adua cresceram. Pra pegar o peixe. O que é muito bom. É... Vamos focar aqui nos trabalhos nessa cidade. Aqui, aqui... Eu acho que aqui também vale a pena. Aqui com certeza vale a pena. Principalmente perto dos outros tiles. E... Eu acho que é só. Não tem muita coisa não. Se a gente tivesse essa visão seria muito bom. Pra gente crescer mais. Mas... Como não temos. A gente vai ter que se contentar com outra coisa. Ah... Vamos pegar metal casting. Não metal casting. Não sei. Drum and Poetry. A gente desbloquearia o Parthenon. Vamos pegar Drum and Poetry mesmo. Porque aí a próxima é... Qual que era mesmo? A próxima... Educação. Ok. O que você está fazendo aqui? Você não estava fazendo uma estrada, eventualmente? Pra baixo? Vai falar que você fez uma estrada aqui. Não. Tá. Fica daqui. Constrói uma... Projeto de estrada. E bora pro próximo turno. Certo, gente. A gente ganhou experiência aqui na nossa catapulta. Vamos pegar mais ataques contra as cidades. Eu não sei porque que Valeta não está focando em atacar as minhas catapultas. Porque Valeta é uma trouxa. Vamos esperar você fortificar... Ou você... Recuperar seu ponto de vida, né? Sério? Que ninguém vai pegar esse... Ah, esse gado. Não. Ninguém vai pegar esse gado? Coisa feia, gente. Tá. A gente está crescendo de boa. Só tem seis cidadãos. Tem um aqui. Um, dois, três, quatro. A, cinco. O quinto está ali. O quinto não está mudando produção, mas está mudando bastante ouro. E ouro também é bacana, né? É... Você fortifica. Você fortifica. O que é isso? Ah, completou o parto não. Sério? Só porque eu estava de olho, Suleiman? É, eu vou ter que fazer uma dominação total dessa ilha aqui. Porque eles estão roubando todas as coisas que eu quero. E eu vou dar uma de menino mimado aqui. Vou falar que não. Desculpa a interrupçãozinha aí, galera. Mas, bora lá. É... Você fortifica. Cadê? A Adulha cresceu. Muito bom. É... Tá. Já está fazendo a Shrine. Não sei por que eu cliquei aqui. Ela cresceu. E precisa de... É, está trabalhando até uns tiles legais. A gente podia colocar um tile de especialista aqui. Tipo uma forja. Uma forja seria muito bom. Essa cidade também precisa de um pouco de produção. É, vamos deixar aí a Shrine, depois a forja. E bora tocar para frente. O... Eu acho que eu estava falando, antes da interrupção, que os otomanos... Opa, a gente conseguiu já. Beleza. Que os otomanos conseguiram a... O que é isso? Planície. Tinha um vilarejo aqui? Não sei. Ah... Que os otomanos conseguiram... Cara, muito estranho isso. Conseguiram construir o Parthenon. O que tem aqui? Village? Que deve ser uma village destruída. Ok. Você fortifica. Você ataca a valeta. Você ataca a valeta. E você pode, quem sabe... Dá... Não, você pode fazer o seguinte. Dá um passo para frente. Pillage. E próximo turno a gente ataca. Minhas cidades estão querendo gemas e coral. O que não é muito bom, já que eu não tenho gemas e coral. Nunca vi gemas e coral. Eu não sei porque eles querem. Porque... Quer dizer, aí eu olho aqui em cima e tem gema e coral. Como é que eles sabem que existe gemas e coral? Me explica. São mistérios do Civilization. Será que você consegue ir? Não, acho que não. Mas se você... Ah, vai falar que você não pode fazer isso com fazenda. Ah, se faz. É... Tá, dá um passo para ir. E... Pillage. Ok, no próximo turno eu acho que a gente consegue. Vamos construir... Ah, a gente precisa de Currency para construir um larejo. Ok. Drama, Poesia e depois Currency. E... Por enquanto... Acho que você pode ficar em Adwa. Você já pode tirar esse Marsh? Vamos ver. Se puder tirar o Pântano... É ótimo. Gal... Gal pode crescer. Gal, vem para cá. A gente cresce em 31 turnos. Você tem espaço para um carinha no... No mercado. Scrivener's Office. Water Meal. Water Meal é bacana. Herbalists. Por enquanto não me daria muito benefício. Eu acho que vou fazer mais alguns... Opa, Composite Bow. Mais algumas unidades de ataque. Composite Bow e Swordsman. Normalmente a gente tem unidades que prestam assim... Para o combate. Vem cá, construir... A gente não tem Nobre 1000 ainda. Hum... Tá, mas dá para a gente cortar essa floresta. Na verdade, eu acho que dá para a gente cortar esta... Não, vamos cortar essa floresta. Gal cresceu. O Sidney está tendo um fórum. Quando eles têm um fórum... Ah, merda. Tá, eles capturaram a desababa. Então eu vou ter que tomar a desababa do... Mas o que você está fazendo aqui, meu amigo? Tá, esse arqueiro não consegue atacar isso aqui, certo? Nesse turno. Eu acho que... Não, talvez... Se você sair da frente... Talvez consiga. Se você vier para cá, por exemplo... E você dá dois passos... Você vai conseguir atacar. E você também. Ótimo. E aí, você vai chegar um pouco mais perto... Para a gente poder movimentar no próximo turno. Passa para cá, por favor. Constrói uma cidade. Você vai fortificar. Isso aqui é um... É egípcio. Então não tem muito problema. Não dá para a gente tirar a marcha. Uau! O que dá para a gente fazer com essa cidade? Não muita coisa, né? Vamos tirar essa selva. Ou essa floresta aqui. Meio que tanto faz. Ok. Perfume. Tratado de paz. Ghost por turn. Acabou. Caramba. E... Ah, é porque em Rale Selassie... Eu falei caramba porque eu pensei... Puxa, já passou 70 turnos. Mas é porque ele perdeu todas as tropas dele. Ele perdeu todas as cidades. Então a gente vai ter que fazer guerra aqui com os otomanos. E isso é muito ruim. Porque agora nós somos os últimos em soldados. E eu não sei quanto que os otomanos têm, mas... Com certeza não são os últimos, né? Já é uma... Uma certeza aí que a gente pode ter. Você termina isso aí, ok? Próximo turno. Simbora, simbora. Meu arqueiro foi bombardeado pela cidade inimiga de Valeta. Valeta, o que você acha de deixar de ser uma cidade inimiga e passar a ser uma cidade de boa, tranquila, amigável? Respec. Oba, a gente pode fazer uma outra mina aqui pra Gal. Apesar de que Gal tem mina demais, tem produção pra caramba. Ok, finalmente a Valeta vai ser nossa. A gente tem a ciência ou a... A felicidade pra fazer isso. Vamos anexar ela imediatamente, já que a nossa infelicidade não aumentou bastante. Você vem pra cá. E você, trabalhador, em vez de... É, na verdade pode fazer essa estrada. Você, em vez de fazer isso aí, vai refazer toda a... Todo o esquema ali da... Que a gente destruiu, né? Valeta tá pronta pra um novo projeto. Vamos fazer a Courthouse. Eventualmente. Você terminou a Lighthouse, que ótimo. Escola de Filosofia. Me dá mais um de ciência pra cada quatro cidadãos na cidade. Isso é uma boa coisa pra gente fazer aqui na capital. Aqui a gente vai fazer, com certeza, uma forja, por causa da produção. Aqui em Gal, depois que a gente fizer isso, a Escola de Filosofia, que é o que eu quero. Mais um de ciência pra cada quatro cidadãos na cidade. Isso aqui é muito bom, porque ciência... Ai, me dá mais três ciências ainda? Hum... Ok. Vamos mudar o foco aqui. Vamos fazer um Composite e um Swordsman. Depois a gente faz essa Escola de Filosofia aí, porque parece que vai ser bem bacana. A gente terminou a produção aqui desse cara com a produção ali da floresta. Vem subir, você vai reparar... Não, não é aí não. É aqui. Vai reparar esse negócio. Você vai fortificar aí. Você, trabalhador, pode... Pode vir pra cá agora. E você, eventualmente, vai vir pra Ádua pra poder ajudar na defesa lá. Você, por exemplo, pode subir. A gente tem uma unidade que foi promovida. Você vai ganhar... Mais 10% de combate... De força, né? De ataque. De força, de ataque à distância. Limpando uma floresta, fez 30 de produção pra Ádua. Ótimo. A gente conseguiu drama e poesia, que é muito bom. E... Eu não sei que... Tem como a gente fazer alguma coisa aqui? Tem como fazer aquele... Esse esquema aqui, né? Mas a gente precisa de comércio. E isso vai ser mais alguns turnos ainda. Ok. Você vai passar o turno... Não, na verdade... Volta pra cá. Já é bom a gente colocar um... Um destino. E... O que mais aqui? Você... É, você acha que não tá fazendo nada, né? Mas pode dormir... Pode vir aqui pra Ádua... E a gente, tipo, coloca dormindo. Galera, eu vou encerrar este episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de Civilization V. E fiquem ligados pra mais episódios aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. E falou! E aí E aí E aí